Sol nulo dos dias vãos, cheios de lida e de calma, aquece ao menos as mãos a quem não entras na alma, que ao menos a luz roçando a mão que por ela passe, com externo calor brando, o frio da alma disfarce. Senhor, já que a dor é nossa e a fraqueza que ela tem, dá-nos ao menos a força de a não mostrar a ninguém.